Olá, boa tarde pra você no ar, o repórter NBR com as notícias do governo federal. A fronteira entre Brasil e Venezuela foi reaberta na manhã desta terça-feira por decisão do Tribunal Regional Federal da Primeira Região. Vamos então conversar ao vivo com o repórter Ney Pereira, ele traz os detalhes pra gente ao vivo. Eu vou lá, Ney, boa tarde pra você. Boa tarde, Renata, boa tarde a todos. Pois é, Renata, a fronteira entre o Brasil e a Venezuela foi reaberta por volta das 10 horas da manhã de hoje pelo horário de Brasília. Ela foi fechada na tarde de ontem pela Polícia Rodoviária Federal em cumprimento a uma decisão judicial da Primeira Vara Federal de Roraima. Essa decisão foi derrubada hoje pelo Tribunal Regional Federal da Primeira Região ao analisar um recurso da Advocacia Geral da União. O desembagador Cássio Marques acatou os argumentos da AGU de que a suspensão da entrada de venezuelanos no país constitui grave violação às ordens pública e jurídica. Na noite de ontem, a ministra Rosa Werber, do Supremo Tribunal Federal, já havia negado um pedido do governo de Roraima pra fechar a fronteira do Estado com a Venezuela e limitar a entrada de venezuelanos no país. No entanto, essa decisão da ministra não revogava a determinação do juiz de primeira instância. Isso só ocorreu hoje depois da atuação da AGU. Volto com você, Renata. Obrigada, Ney, pelas suas informações. E olha, o presidente Michel Temer está em São Paulo para acompanhar a abertura do 28º Congresso da Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores, que conta com exposições, painéis, debates, entre outros eventos do cronograma. Uma equipe da NBR está por lá e a gente traz mais informações ao longo da nossa programação. E ainda sobre o setor automotivo, a venda de veículos novos no Brasil cresceu 7,7% em comparação a junho. Foram 217 mil unidades vendidas. No acumulado do ano, o setor negociou 1,3 milhão de veículos, uma alta de quase 15%. Os dados foram divulgados pela Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores, que representam as montadoras. Para o presidente da Anfave, Antônio Megali, os resultados mostram reaquecimento do mercado. Nós tivemos um emplacamento de 217 mil e 500 unidades emplacados. Foi um mês bom, né? Então, gradualmente, o mercado vem se recuperando. E a área de vendas de veículos é um termômetro importante da economia do país. Mais vendas significam maior poder de compra dos consumidores. E com compras aquecidas, o consumo acelera e a roda da economia gira. Isso porque um veículo é sempre um bem com alto valor agregado e muita tecnologia. Tudo isso vem acontecendo este ano. Vamos saber mais na reportagem de Paulo La Sálvia. Mais um sinal de retomada da economia brasileira. Agora ele vem do setor automotivo. Em março deste ano, foram emplacados no país quase 300 mil veículos. De acordo com a Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores, a FENABRAVE, o número representa um aumento de cerca de 30% em relação às vendas de fevereiro. De acordo com a FENABRAVE, o aumento nas vendas também foi registrado nos três primeiros meses deste ano. Foram quase 800 mil emplacamentos no primeiro trimestre de 2018. Uma elevação de 12% em relação ao mesmo período de 2017. O comportamento da indústria automobilística é o melhor sinal de reativação da economia. É um setor em que o consumidor normalmente recua quando está com uma expectativa negativa em relação ao futuro. E também volta para o mercado comprar o automóvel no momento em que ele está mais confiante, sua renda está crescendo. Ou seja, ele tem um olhar para o futuro com otimismo. A produção acompanhou o crescimento das vendas nas concessionárias. Segundo a Anfávia, a Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores, foram produzidos cerca de 700 mil veículos nos três primeiros meses deste ano. Uma ampliação de mais de 14,5% na comparação com o igual período de 2017. Já estamos chegando muito próximo à média dos últimos dez anos de produção, que está em 718. Então, quando a gente olha que ainda tem espaço importante para o crescimento interno, a gente olha que a associação do mercado interno que cresce junto às exportações, ele está trazendo uma maior utilização da nossa capacidade instalada. Está aberta uma consulta pública para ouvir sugestões de toda a sociedade para atualização do Guia Alimentar Infantil. O documento foi criado em 2002 para esclarecer dúvidas de pais e responsáveis sobre a alimentação de crianças com até dois anos. Questões como idade limite para a alimentação e momento certo de iniciar a alimentação sólida já fazem parte do Guia atual. As contribuições para o novo documento podem ser enviadas até 25 de agosto e todas as informações você encontra no site do Ministério da Saúde. Nós ficamos por aqui, você acompanha a programação ao vivo pelo site da NBR na internet e todas as reportagens estão disponíveis em nosso canal no YouTube. Uma boa tarde para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho